Falar do jornalismo da Paiqueria FM 98.9 é fácil. A missão é informar, educar e entreter nossos ouvintes e seguidores, ajudando cada um que nos acompanha a tomar decisões inteligentes e também a participar ativamente da vida política e social através da notícia. E o segredo é contar com profissionais que têm fome de notícia, obstinados e apaixonados pela sua profissão. Juntos, eles produzem os Rádios Notícias 1ª e 2ª edições, o Paiqueria FM News 1ª e 2ª edições, diretos da redação, plantões de notícias e alimentando ainda o portal Paiqueria FM News. O Rádio Notícias 1ª edição chega junto com o Lacer do Sol. Ele é pautado com dezenas de notícias factuais e conta com a participação do jornalista Ricardo Espinosa. Isso denigra o nosso estado, né, doutor Assad? Documentarista doutor Assad. Pois é, a criminalidade age em todo o país na época. Do advogado especialista em previdência, doutor Benedetti. Você tem direito ao benefício a qualquer tempo. Não existe um prazo para ter direito ao benefício. Do especialista em saúde esportiva, professor Antônio Carlos. Vamos lá, vamos exercitar, gente. Temo que exercitar, nós não temos outra saída. Do padre Dirceu Reis, com mensagens de vida e fé. Um bom dia pra você. E do apresentador Sérgio Luiz, além da edição de Simone Albieri. E pra quem gosta de um ponto de vista ético, profissional e com conhecimento de muitos anos sobre os mais diferentes assuntos e pautas, Ricardo Espinosa abre a sua visão com o comentário final. O comentário final de Ricardo Espinosa. No início da tarde, para quem imprima por ficar atualizado o dia todo, a FM 98.9 apresenta duas edições do Paikere FM News. O jornalista e locutor André Bueno faz um giro dinâmico de fatos e serviços importantes nos dois programas. O jornalismo da 98.9 também conta com a participação dos repórteres ao longo da programação, com atualizações instantâneas sobre os principais fatos, diretos da redação e plantão de notícias, que te surpreendem a qualquer momento com informações em tempo real. Um avião com a cantora sertaneja Marília Mendonça e mais quatro pessoas saíram perto de uma cachoeira na terra de Caratinga, interior de Minas Gerais, agora há pouco. Já o Rádio Notícias 2ª edição traz as principais notícias do dia, incluindo os acontecimentos do mundo esportivo. O jornal é dinâmico, com desdobramentos atualizados. E é apresentado por Rafael Ribeiro. E claro, o jornalismo da rádio mais gostosa de Londrina em número um na opinião popular também prima por qualidade e velocidade, através do portal de notícias Pai Querer FM News. Notícias pontuais sobre Londrina, região metropolitana, Paraná, Brasil e mundo. Cobertura que sai na frente, alcançando 8 milhões de pessoas. Para você ter uma ideia, o portal Pai Querer FM News tem mais de 112 mil usuários ativos por semana, que acompanham a entrega de um conteúdo vasto e diferenciado. Tudo o que você precisa saber. Pai Querer FM News.com.br A notícia que importa, no momento que acontece. Pai Querer FM News.com.br